Olá, estudante da Escola Elisabeth, meu querido aluno do segundo ano, seja bem-vindo à primeira aula de Arte Remota do Ensino Médio, ano de 2021. As nossas aulas remotas, gente, elas sempre vão constar, como eu já expliquei lá na nossa aula zero, de uma recepção lá no WhatsApp, depois a gente vai passar para o Google Classroom, onde sempre vai ter um link aqui para as nossas videoaulas, tá bom? Aí depois nós retornamos para o Google Classroom para discutir um pouquinho sobre a aula. Eu vou logo pedindo desculpa para vocês, que em alguns momentos vocês vão ouvir latido de cachorro, miado de gato, vizinho brigando, todo esse tipo de coisa, né? Porque a gente está gravando a aula daqui de casa mesmo, né? A gente tenta procurar um lugar silencioso para dar aula para vocês, mas nem sempre encontra, né? Às vezes o vizinho tem quatro, cinco, seis cachorros, ou tem carro passando na rua, né? É muita coisa acontecendo, mas a gente vai tentar fazer o melhor possível aqui para vocês, tá bom? O nosso assunto de hoje é a arte renascentista, é um assunto muito importante dentro de história da arte. Ele também remete a outros assuntos, que é, por exemplo, a perspectiva, que vai ensinar a gente a fazer uns desenhos muito legais a partir da próxima semana. E é um assunto que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque ele já mostra e fala de algumas obras de arte que vocês já devem ter visto em algum momento por aí, tá bom? Eu sou o professor Edivaldo Carvalho. Como vocês já viram lá na aula zero, eu já atuo faz um tempo aí na escola de Isabete. Gosto muito dessa área, gosto muito de dar aula de arte e quero de verdade que vocês colaborem e contribuam conosco, tá bom? Eu vou pedindo desde já que você não assista a aula deitado, sem tomar banho, sem escovar o dente, sem lavar a cara, pelo menos, né? Então levante, pegue seu caderno, anote. É importante que você assista a aula como se você estivesse na escola, tá bom? Com o mesmo pensamento, a mesma personalidade que você estaria na escola, tá certo? Vamos ao que interessa, então. Nós estamos começando aqui o nosso assunto com essa frase. O homem como a medida de todas as coisas. Essa vai ser a base, a essência, tudo que há de mais, assim, essencial na arte renascentista é essa valorização do homem, a valorização do ser humano que não aconteceu nos períodos anteriores e a gente já vai contextualizar isso historicamente para que vocês entendam muito bem. Vamos lá, então, gente. Contexto histórico em que aconteceu esse tal de renascimento. Os séculos XV e XVI foram de renovação cultural em toda a Europa. Essa renovação ocorreu como consequência da abertura da Europa ao mundo e do maior conhecimento e intercâmbio cultural, que daí resultou, né? Quando os europeus passaram a fazer as navegações e tudo mais, passaram a entrar em contato com outras culturas, eles perceberam que o mundo era bem mais amplo do que aquilo que eles pensavam. Então, eles começaram a ter uma forma de pensamento mais aberta, tá? Isso vai acarretar em certas manifestações culturais, em certas mudanças, em certas alterações no comportamento do homem europeu que vão definir, assim, de uma forma muito radical todo o pensamento ocidental desde lá até o momento em que nós vivemos. Porém, essa renovação respondeu a imperativos econômicos, sociais e políticos da própria época e foi favorecida na sua difusão pela existência de um maior espírito de curiosidade, né? E de vontade de saber. O homem já queria explicações para as coisas. O ser humano já não aceitava aquela explicação simplesmente religiosa, né? Então, vão ter aumento de escolas, a criação de muitas universidades, né? O ensino, ele vai se popularizar um pouco mais aqui nessa época do Renascimento e pela invenção e divulgação da imprensa, gente, do livro impresso, né? Ou seja, mais gente vai ter acesso à cultura, à leitura. Então, o pensamento, ele vai se ampliar, ele vai ser divulgado para mais pessoas. Bem como pelo aperfeiçoamento e aumento da produção do papel. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso a livros, a conhecimentos, a cursos universitários, a escola, mais o conhecimento, ele vai se ampliar, mais ele vai estar disponível para a população e daí, né, as pessoas tendem a pensar melhor, a avançar a ciência, né? A ter uma abertura cultural, filosófica, sociológica. É daí, gente, que a gente vê a importância dos livros, viu? A juventude, hoje em dia, não lê. É uma juventude que não se interessa por nada. As pessoas, né, na nossa geração, nós estamos vendo aí, gente, durante uma pandemia, tem gente que ainda dá atenção para fofoca de zap zap, acha que quem está mandando a mensagem do WhatsApp sabe mais do que os cientistas, né? E nós estamos vendo aí a consequência, né? Políticos liderando essas coisas terríveis, né? Se manifestando contra a vacina, se manifestando aí contra o isolamento social, né? Então, nós estamos vendo, gente, o quanto é arriscado a pessoa deixar para lá a intelectualidade e o conhecimento, tá bom? E o homem renascentista, ele não deixou isso para lá. Quanto mais pode ser divulgado, né, o conhecimento, mais as pessoas procuraram se interessar, procuraram ter essa vontade de saber, como diz aqui no nosso slide, e aí houve uma certa evolução, gente. Nas ciências, né? A arte, ela vai ter também drásticas mudanças. A gente não fala de evolução na arte, né? A gente fala de mudanças e a cultura em si vai ser outra a partir desse momento, tá bom? O Renascimento compreende o período entre os anos 1400 e 1650, mais associados à civilização europeia. Uma das características do período é a valorização do ser humano, deixando um pouco de lado as concepções pautadas, por exemplo, na religião. Gente, não quer dizer que a religião vai ser esquecida, né? O católicismo ainda vai ter uma força muito grande na Europa, por exemplo. As pessoas ainda vão valorizar muito a religião, só que ela já não vai ser mais o centro de tudo, já não vai ser mais a explicação de tudo, né? Porque vários são os avanços desse período nas áreas, por exemplo, da ciência, da literatura e das artes. Alguns princípios básicos, como racionalidade, retomada artística de preceitos greco-romanos e o rigor científico são os norteadores do Renascimento. As pessoas já não estão mais entendendo nada. O que são mesmo preceitos greco-romanos? O que é essas coisas, rigor científico? Gente, greco-romanos faz referência à arte da Grécia e à arte da Roma, tá bom? Vocês lembram ainda das artes greco-romanas? Eles eram baseados em princípios. Por exemplo, os gregos eram baseados no princípio da beleza, né? Então, as esculturas dos gregos vão ser esculturas muito belas. Eles vão usar, geralmente, atletas que têm o corpo perfeito para serem os modelos dessas esculturas, que vão ser feitas em mármore, em bronze. Os romanos eram um povo guerreiro. Eles construíram muitos templos inspirados nos gregos, como esses aí, gente, que têm esses frontões triangulares, essas pilastras e tudo mais. Eles vão construir belíssimas cidades com sistema de esgoto. Uma coisa, assim, muito avançada para a época, né? Então, assim, os gregos e os romanos, eles valorizavam muito o conhecimento intelectual, né? A filosofia, a reflexão, a matemática, a ciência em si, o estudo das coisas para conseguir compreender melhor o mundo. E esse pensamento deles ficou meio apagado durante a Idade Média, gente, que foi o que veio a seguir aí, né? Depois do Império Romano veio a Idade Média. A Igreja Católica, ela tomou conta do pensamento, podemos dizer assim, e ficou muito restrito lá, né? Não quer dizer que não existia reflexão, ciência, nem pensamento filosófico, na universidade existia tudo isso lá na Idade Média, tá? Mas era muito restrito, assim, ao campo da Igreja, né? Aos padres, aos monges e tudo mais, tá bom? E no Renascimento, esse conhecimento, ele vai voltar a se ampliar, e, aliás, maior ainda do que era no período greco-romano. O novo homem, um dos fatos sociais mais importantes da época do Renascimento, foi a ascensão da burguesia, que desorganizou o sistema rígido das ordens medievais e implantou um novo tipo de homem, mais individualista, mais racional, mais pragmático e mais positivo, promovido pelos valores da mentalidade burguesa. Quem eram esses burgueses eram os comerciantes, gente. Antes, as cidades medievais, elas eram fortificadas, elas eram muradas, né? E lá dentro, quem mandava era o rei, era simbólico, e os senhores feudais, que eram os donos da terra. E as pessoas que trabalhavam com os senhores feudais não tinham perspectiva nenhuma de mudança de vida. Elas iam ficar, nascer pobre, morrer pobre, e os ricos iam nascer ricos e morrer ricos. Não tinha mudança, né, nas camadas sociais. Aqui no Renascimento, a coisa vai ser diferente. A burguesia, ela vai começar a crescer. Os burgos eram, assim, comércios que cresciam fora dessas cidades fortificadas. Então, fora dos feudos, né, nos burgos, as pessoas comercializavam através da moeda. Esses caras que vão comercializar esses produtos vão começar a ficar ricos, né? São os chamados burgueses. É por isso que hoje a gente fala, por quem é rico, né? Ah, seu burguesinho, esse tipo de coisa, tá bom? A burguesia, então, ela vai começar a ditar regras. E o homem, ele vai deixar de ser aquela coisa que, ah, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Não, ele vai ter agora um pensamento mais individualista, mais racional. Ele vai querer pensar de acordo com a ciência, né? Mais pragmático. O que é pragmático? É algo funcional. Por que eu faço isso daqui, né? Por que o céu é azul? Por que que acontecem os relâmpagos, os raios? A explicação religiosa já não vai ser mais suficiente para esse homem que tem sede de saber. Aí, ao lado, nós temos uma imagem do glorioso artista Leonardo da Vinci, né? Que é o homem de Vitrúvio, que mostra, assim, o pensamento científico misturado à arte, né? Então, esse homem aí está ocupando, vocês podem ver um quadrado e um círculo perfeito, né? Um homem saudável. Se ele fizesse um polichinelo, né? Um homem adulto saudável, ele formaria exatamente um círculo, né? Com as suas mãos e pés. Aí tem muita coisa envolvida, muita coisa científica aí nesse estudo do Leonardo da Vinci. Em um sentido cultural mais amplo, o Renascimento foi o período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Olha só, eu gosto muito dessa obra aí. A obra Santíssima Trindade de Massatio, ela resume o pensamento renascentista. Vocês veem que ela tem matemática religiosa, portanto, a religião ainda não saiu de voga. Porém, esse artista, o Massatio, colocou conhecimento científico e matemático nessa obra para dar ilusão de profundidade lá atrás de onde está a cruz de Jesus, como vocês podem ver aí. Então, uma mistura de matemática, ciência e arte numa obra que aborda religião. Então, é uma coisa muito misturada, é exatamente todo o pensamento medieval. ciência, matemática, cultura e religião e arte, tudo misturado aí. A mentalidade renascentista, vão ser baseadas entre esses três princípios aí, né? O classicismo, que defende os valores da Antiguidade Clássica. Professor, o que é a Antiguidade Clássica? É aquilo que eu já falei. É a arte e a cultura greco-romana. Toda vez que vocês escutarem falar de arte clássica, de período clássico, eu estou falando de Grécia e de Roma. O individualismo, mas não quer dizer que as pessoas não vão ser egoístas e pensar só em si, tá gente? Individualismo aí é a intensidade com que cada indivíduo deve viver a sua vida terrena com fome e glória. Lembra que eu falei que antes as pessoas não tinham perspectiva de mudar? Agora elas percebem que se elas trabalharem, se elas estudarem, elas podem mudar. O espírito crítico, que é o princípio que atribuía grande valor à experiência e à razão. Ou seja, o homem agora vai questionar as coisas. Por que isso acontece? Aí ele vai buscar uma explicação científica para as coisas. Olha aqui, gente. A cidade de Florença foi o coração do Renascimento Italiano. O Renascimento surgiu na Itália, gente. Exatamente aí nessa cidade, né? Onde nós temos aí a igreja, a Catedral de Santa Maria del Fiore, onde vocês podem ver essa cúpula belíssima. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Antes de começar o assunto para valer, né? Vamos falar sobre a prática do mercenato. Os estudiosos e artistas do Renascimento foram patrocinados por ricos banqueiros e comerciantes conhecidos como mecenas, que financiavam e divulgavam o trabalho dos artistas em troca de reconhecimento social. A beleza das obras de arte geravam um grande prestígio para a cidade, né? A cidade que tinha mais obras desses artistas conhecidos ela era mais prestigiada. O que levava os mecenas a competirem para contratar os melhores artistas. Portanto, gente, o mercenato é um termo que indica o incentivo e o patrocínio de artistas e literários e mais amplamente de atividades artísticas e culturais por quem? Por quem tinha dinheiro. Pelos ricos banqueiros, né? Os burgueses que vieram lá da Idade Média e que agora eram famílias riquíssimas. Eles patrocinavam os artistas. Esse daí, por exemplo, é o Lourenço de Médici. Ele foi um dos principais mecenas do Renascimento Italiano. Um dos principais caras que investiu muita grana, né? Nos artistas. E os artistas, como eles recebiam muito bem pelos seus trabalhos eles cada vez se dedicavam mais, gente. Então é por isso que nós vamos ter também muitas obras maravilhosas no Renascimento. É porque havia muito dinheiro em questão, né? Então os caras, assim, eles se desdobravam para sempre procurar novas formas de pintar, de esculpir, de arquitetar. E isso contribuiu para a arte e a evolução da ciência, da arquitetura, escultura. A pintura e tudo mais. Vamos falar sobre a arquitetura renascentista. As principais características são vocês vão ver um monte de nomes aí que talvez vocês estranhem e pensem Poxa, mas agora eu estou perdido. Como é que eu vou aprender esse monte de coisa? Não se preocupem, tá? Em primeiro lugar, eu quero que vocês aprendam apenas a essência disso tudo aqui. Eu vou falar e daqui a pouco eu vou mostrar nas imagens e vocês vão compreender. Então nós vamos ter arco de volta perfeita, cúpulas e corbeturas em abóbada de beço, frontons triangulares, colunas em várias ordens, dórica, jônica e coríntia, que são coisas que vêm lá da arte grega, né? Cornícias e balaústrias nos terraços e horizontalidade nas construções. Pessoal, eu não sei praticamente nada disso aí. De que o senhor está falando? A gente já vai ver agora, tá gente? Muito bem. Uma cúpula é isso aí, viu gente? Essa parte central aí do teto das igrejas, que tem esse formato. Quem é católico já deve ter ido numa igreja, né? Que tenha uma cúpula. Ela foi uma construção muito comum e é uma marca registrada aí da arte renascentista. Essa é a cúpula da Catedral de Florença. Vamos falar sobre alguns arquitetos importantes. Nós temos aí o Filipe Brunelleschi, que projetou a cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore. Bramante Draman, que é o autor da Basílica de São Pedro, lá onde fica o Papa. Perdão, mas o nome dele é Donato Bramante, lá onde fica o Papa. Ele projetou a Basílica de São Pedro. E o Miguel Ângelo, que vai ser chamado de Michelangelo, né? Seu apelido, que mistura os seus dois nomes aí. Que planejou dirigir as obras de construção da cúpula da Catedral de São Pedro em Roma. Que o Donato Bramante não deu conta de fazer, né? Ele projetou a igreja, mas quem projetou a cúpula da Catedral de São Pedro foi o Michelangelo. Aqui os três, viu, gente? Brunelleschi, Bramante e o Michelangelo. Vamos em frente. Olha aí, gente. Os edifícios abandonam a verticalidade do estilo gótico e passaram a ser marcadas por linhas horizontais. A pessoa ainda não entende. O que é essa tal de horizontalidade? Gente, a horizontalidade vão ser as linhas paralelas ao oceano, né? A terra, ao mar. Então, essas linhas aí, elas vão ser linhas horizontais, né? Os prédios vão ser grandes para o lado, como mostra aí o Palácio de Farnese na Roma. Só para vocês terem uma ideia, eu coloquei esse slide aqui, ó. É uma comparação do pensamento medieval com o pensamento renascentista em relação à arquitetura. Na arquitetura gótica medieval, vocês podem ver que o prédio ali é maior para cima, né? Então, a igreja aponta para cima. É como se ela quisesse chegar mais perto de Deus, tá? É uma indicação para o teto, para a parte de cima, para o céu. Já a arquitetura renascentista, as linhas vão apontar para os lados, para mostrar que todos os homens são iguais, né? Então, as obras vão ser mais grandes para o lado do que para cima, tá bom? Olha aí, gente, está tudo explicadinho. O que são cada coisa aí? A cúpula, nós já conhecemos. O frontão triangular, que é essa parte triangular da frente das construções, né? As colunas, que são essas pilastras que sustentam aí a estrutura. O friso, que é essa parte que fica acima das colunas. E o arco de volta perfeito, que é esse arco redondinho aí, que vai existir com muita frequência aí na arquitetura renascentista e que não era muito utilizado na arquitetura gótica, né? Mais uma vez aqui, só para vocês terem uma ideia. Olha aí, está mostrando aqui uma abóbada de berço, mas a frente tem outra imagem. A cúpula, o arco de volta perfeito, o balaústria, a pilastra, o fiso, a corniche, as colunas, e o frontão triangular. Isso vai ser inspiração em muitas construções antigas. Por exemplo, o frontão triangular e as colunas eram usados nos tempos gregos e romanos. Aqui, gente, o que é uma abóbada de berço, tá? Ela vai ficar sempre nessa parte interna, no teto das construções das igrejas. Olha, gente, isso daqui é a Praça de São Pedro, em Roma. É lá onde fica o Papa, né? Então, ela foi toda pensada de uma forma matemática, científica, toda muito calculada. Eu vou até mostrar o próximo slide aqui para vocês terem uma ideia, né? Então, esses princípios científicos de cálculos matemáticos, eles vão nortear a arte. Vocês vão ver que vai haver sempre uma grande associação entre arte, ciência e matemática. E a gente vai ver até na nossa próxima aula um capítulo do livro que trata sobre isso. Aqui, o Filipe Brunelles, que foi um dos grandes arquitetos, como eu já falei. Ele foi um dos caras que vai influenciar muito a descoberta da perspectiva, né? E que vai ter uma influência na pintura. Eu vou mostrar mais à frente para vocês. Aí nós temos algumas das construções que ele fez. a sacristia de São Lourenço, a Catedral de Santa Maria da Fiore, que nós já vimos. Olha aqui, gente. O Brunelles, que ele observando do início de um corredor, ele percebeu que as linhas convergiam até chegar num ponto. É daí que vai surgir o princípio de ponto de fuga, que a gente vai ver na nossa próxima aula, que vai influenciar, gente, a pintura e o desenho. E a gente vai conseguir fazer desenhos como esse aí. Sim, gente, a gente vai conseguir fazer desenhos que têm uma certa projeção arquitetônica com uma ilusão de profundidade, de distância. A gente vai ver isso na nossa próxima aula, né? Ainda bem que o Filipe Brunelles e outros pensadores da época conseguiram descobrir isso daí. Agora fica muito fácil para a gente desenhar depois que a gente conhece as regras da perspectiva. Como eu já falei, ele foi um dos criadores do conceito de ponto de fuga, né? Que é a preocupação pelo equilíbrio geométrico. E mais o rigor e a simetria na distribuição de volumes e a procura de uma ordem matemática. A associação entre matemática, ciência e arte vai ser muito frequente aí no período renascentista. Outra coisa que eles vão valorizar também é a ordem, a simetria. Vai ser muito organizado os prédios e construções do Renascimento, né? Vocês podem perceber que tanto um lado quanto o outro são iguais. Aqui a maquete que ele fez e a construção da igreja de São Pietro em Montório. Uma das obras de Donato Bramã. Vamos em frente aqui, para não alongar muito o vídeo. Vamos falar sobre a escultura, tá? A escultura vai ter essas características aí. Naturalismo e realismo. É basicamente, gente, as representações vão ser o mais próximo possível do real. Os caras vão procurar fazer, esculpir um ser humano, por exemplo, o mais parecido possível como é na realidade. Explicidade. Vão representar os sentimentos das esculturas, né? Então vai ter muito, às vezes, assim, movimento com as mãos, né? Ou um rosto em pau, desse tipo de coisa. Monumentalidade. Significa, então, que vai ter um respeito pelas dimensões do corpo humano. Eles vão, por exemplo, medir qual o tamanho do corpo em relação à cabeça, em relação aos membros e tudo mais. Não vai ter nenhuma coisa desproporcional aí na arte renascentista. E a inspiração na escultura greco-romana. Olha só, gente. Quando a gente vê, por exemplo, uma obra como essa aí, que é o Moisés, de Michelangelo, uma pessoa pode até achar que está vindo uma escultura de Zeus, né? Do deus grego Zeus. Pode se enganar por conta da semelhança, né? Mas, de fato, a arte renascentista, ela vai renascer, né? Ela vai se inspirar na arte greco-romana. É por isso que há essa semelhança aí, né? Entre a estatuária renascentista e a estatuária grega. Características importantes da escultura renascentista. Entende-se a escultura renascentista como um processo de recuperação da escultura da Antiguidade Clássica. E que a Antiguidade Clássica mesmo? A arte greco-romana. Os escultores encontraram nos vestígios artísticos e na descoberta de sítios dessa época passada a inspiração perfeita para suas obras. As pessoas começaram a fazer escavações e viram aquelas esculturas maravilhosas que os gregos fizeram. Os artistas vão ficar loucos para querer representar aquilo ali do mesmo modo. É por isso, então, que volta-se a representar o nu, né? E as estátuas equestras. Por que que tinham parado com isso? Por exemplo, o nu. Numa época em que a igreja ditava tudo e onde a nudez é um tabu, eles não vão fazer esculturas nuas, né? Já no período renascentista, vai retornar essa representação de figuras nuas, inclusive para algumas obras religiosas, tá? Como nós vamos ver daqui mais à frente. E estátuas equestras nada mais são do que estátuas de pessoas montadas a cavalo. Como essa aqui, que é uma estátua equesta de Gatamelata, né? Que representa o condottiero Erasmus da Nerney, uma estátua em bronze feita pelo grande artista Donatello. Aqui, uma das mais conhecidas esculturas do período renascentista é a Pietá de Michelangelo, uma escultura onde ele representa Jesus morto, né? No colo de sua mãe Maria. Ele, de propósito, diminuiu as proporções de Jesus. Então, Jesus é menor que Maria, porque ele queria que a escultura coubesse dentro de um triângulo, né? Dentro de uma pirâmide. É um pensamento científico e matemático aplicado nas artes. Mais uma vez, como vocês podem ver, olha esse trabalho maravilhoso nas dobras do tecido do manto de Maria. É muito lindo essa escultura aí. A pintura renascentista, ela também vai ganhar um grande destaque. E, aliás, ela vai ser uma das que mais vai ganhar destaque, né? A gente está dando problema aqui. Vamos lá. Cadê as características? Opa! As características, olha só, gente. Vai ser desenvolvida, inventada a pintura a óleo. Que não havia antes, né? Os caras vão começar a desenvolver uma tinta à base de óleo. A técnica da perspectiva, que é a ilusão de profundidade, que nós já vimos aqui em algumas obras. O esfumato, que era uma técnica que permitia identificar o que estava mais próximo através da gradação de cores e dos efeitos de luz e sombra. Nós também vamos aprender a fazer isso daí, tá, gente? A gente vai estudar tanto a perspectiva quanto o esfumato nas nossas próximas aulas práticas. E o realismo e naturalidade das obras, que é mais uma vez aquela busca por tentar fazer uma pintura, uma obra de arte o mais parecida possível com o real. Essa imagem aqui eu queria que vocês já virem em algum lugar. É a representação da cena bíblica da criação de Adão, feita por Michelangelo. Só que talvez vocês não saibam onde está localizada essa imagem. Ela está aqui, ó, no teto da Capela Sistina. Michelangelo passou vários anos pintando em um andamio, sozinho, todo o teto da Capela Sistina. E na próxima aula a gente vai ter um videozinho falando sobre isso, tá? Sobre essas obras maravilhosas desse artista. Uma representação muito comum da época renascentista era Maria com o Menino Jesus, né? Que a gente vai chamar de Madonas, tá bom? Essas representações de Maria com o Menino Jesus vão chamar de Madonas. Nós temos aí uma dessas obras, que é a Virgem do Carmo, de Leonardo da Vinci. Mas o artista que vai ficar mesmo conhecido por representar Madonas é o Rafael Sanzio, né? Que vai fazer essa obra maravilhosa chamada Madona de Pintacilgo. Gente, o Pintacilgo não é o pintinho do menino que está aparecendo aí, não, tá? É esse passarinho que está na mão do anjinho e do menino Jesus aí, tá bom? Não vamos confundir o Pintacilgo. Vamos em frente. Na pintura você também vai ver referências da cultura greco-romana. Por exemplo, aqui Rafael Sanzio pintou a Escola de Atenas, que era uma escola de filosofia que tinha na Grécia Antiga. Onde o pessoal ficava ali, né? Refletindo, elaborando coisas da vida. Eles escreviam livros nessa época, né? A gente não chamava de livros, mas eram escritos que repassavam todo o ensinamento deles. É a época dos grandes filósofos, né? Que vocês já devem ter estudado. Mais uma referência à cultura greco-romana. Aqui é uma parte da mitologia, que é o Nascimento de Vênus, uma pintura de Sandro Botticelli, que mostra a deusa Vênus nascendo de uma concha no mar, né? Ela está sendo amparada pelos ventos e por uma serva que está a vesti-la. Uma obra maravilhosa que faz referência à cultura clássica, cultura greco-romana. Mais uma obra que faz referência à cultura greco-romana, né? A Primavera, de Sandro Botticelli, também o autor da obra anterior, que é o Nascimento de Vênus. E é uma obra que vai representar a natureza. Uma das poucas obras que nesse período vai representar a natureza, que ainda não era tão evidente essa questão da pintura de paisagem nesse período, tá bom? A mais famosa obra da história da arte, eu creio que seja essa daqui, a Mona Lisa, também chamada de La Gioconda, de Leonardo da Vinci, né? Essa obra já ganhou diversas versões, né? Diversos remakes pelo mundo afora. Você já deve ter visto alguns pelas redes sociais. É muito comum, né? Do pessoal postar brincando aí com a imagem da Mona Lisa. Só pra ter uma ideia do quanto ela é conhecida. Aqui nós temos mais duas imagens bem brincalhonas, né? Que é o Michael Jackson e o Mr. Bean, aí representando a Mona Lisa. Vamos falar sobre esse carinha aqui. Quem é ele? Quem é ele? Nós já falamos sobre ele hoje lá na arquitetura, falamos na escultura e estamos falando de novo na pintura, porque ele era os três. Pintor, escutor e arquiteto. É o italiano Michelangelo. É considerado um dos maiores representantes do Renascimento Italiano. Autor de Pietá, Juízo Final, Moisés, Davi e a famosa abóbada na Capela Sistina, que a gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula, tá bom? Vamos ver algumas obras. Essa daqui é uma obra maravilhosa. É o Davi, né? Aquele mesmo Davi da Bíblia, assim, aquele lá que pega a pedra e mata o gigante Golias olha só essa obra aí. Ela é uma escultura. Ela é imensa, essa escultura. Tá muito grande mesmo. E vejam só, gente, os detalhes. As veias que ele representou. As veias do personagem. O trabalho na musculatura, o peitoral, o abdômen, a musculatura de perto do joelho. Um trabalho perfeito, né? Ele levou muito tempo fazendo isso daí para chegar ao mais próximo possível da perfeição, da representação natural e realista. Donatello também foi um grande escultor, tá? Nós já tínhamos visto uma escultura com essa dele. Aqui também nós temos uma representação de Davi, o mesmo Davi personagem bíblico, tá? Só que ele representou um pouquinho diferente aí do nosso amigo Michelangelo, tá? Ele fez a primeira estátua independente a retratar um nu em tamanho natural desde a antiguidade. A nudez é uma referência à origem clássica de Florença, né? Como nós já vimos, ele se inspirava na escultura greco-romana e tomou por modelo uma adolescente porque o Davi, na Bíblia, ele era jovem, né? Então, essa escultura do Davi, do Donatello, ela vai se diferenciar um pouquinho da Davi do Michelangelo, que já é um homem adulto. Esse daqui é um dos maiores gênios da história da humanidade e agora eu não estou falando só do Pedro Renascentista, tá? Nasceu o 15 de abril de 1452, exerceu as profissões de pintor, escutor, arquiteto, físico, engenheiro, botânico, músico, tudo que vocês puderem imaginar. Gente, a gravação está difícil aqui que tem um caminhão e um cachorro latindo aqui por perto, mas eu espero que vocês estejam entendendo a aula. Autor de Mona Lisa, A Última Ceia, A Virgem das Rochas, uma vez que nós já vimos, e desse maravilhoso ar fresco aqui, que é uma pintura feita na parede antes da massa secar, a gente chama de ar fresco, que é a Última Ceia, que representa a passagem bíblica de quando Jesus está anunciando para os seus discípulos que ele irá morrer, né? Então, ele promove essa Última Ceia onde ele reparte o pão e o vinho e pede para que os seus discípulos façam isso. E a igreja, inclusive, faz isso até hoje, né? Essa obra tem um estudo matemático, científico aprimoradíssimo, gente, perfeito. Vejam só todos os cálculos que ele fez para colocar cada personagem no seu devido lugar e para dar também a impressão de profundidade aí na obra. Nos últimos anos de vida, Leonardo da Vinci dedicou-se cada vez mais aos interesses científicos. Vocês podem ver aí em cima, são páginas de caderno dele, gente, onde ele estudava, por exemplo, como o feto se posicionava na barriga da mãe. Ele já sabia disso centenas de anos antes de existir o exame de ultrassom. Toda a musculatura humana, né? Toda a parte estrutural do corpo humano. Ele fez muitos estudos anatômicos, e olha só, gente, chega até a ser uma coisa macabra. Ele gastava muitas de suas noites dissecando cadáveres no meio dos horrores, dos odores da morte e da decomposição. Ele era habilidoso nessas técnicas como mostra os seus desenhos anatômicos. Dizem que Leonardo da Vinci comprava cadáveres de indigentes e dissecava parte por parte da pele ali, dos órgãos, dos músculos, com seu bisturi para saber como era aquilo e depois representar. Gente, eu vou finalizar a aula, que o cachorro está latindo demais aqui, eu avisei vocês. Está difícil, né? Essa questão da aula online por conta disso, mas eu espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima videoaula. Agora retornemos ao Google Classroom. Até mais!